Abertura 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 Você! Eu? Ah, é você. Sou eu. Eu tava mesmo precisando falar com você. Olha, eu não faço nenhuma questão. Mas eu faço. E eu quero saber por que você fica falando aquelas coisas pra Marcinha? Que coisas? Você sabe do que eu tô falando. Do que que você tá falando? Por que que você fica falando pros outros que eu tenho... Que eu tenho pinto pequeno. Que você tem o pinto pequeno, falei! É! Que eu tenho cinto pequeno. Meu cinto tá apertado, mas tá pequeno. Por que que você fica falando isso? Ah, não foi nada demais, né, Roberto? E fazia parte de um contexto muito maior que a gente tava assistindo. Que contexto? Claudião, meu namorado. Claudião, Claudião, Claudinho! Claudinho, seu namorado, né? No caso, era Claudião. Mentira. Mentira, porque eu já joguei futebol com ele. Já fui no vestiário e não tem Claudião nenhum lá, tá? Tem Claudinho. Ah! Que verga. Vocês jogavam futebol quando vocês tinham 12 anos. E o que que tem? E eu não tava comparando. Eu tava falando do Claudião quando ela perguntou. E ela sabe que a gente é namorado. Por que que ela perguntou isso? Lá, acho que ela tava afim de você. Ai, não acredito! Ai, não acredito! É claro! Ai, a Marcinha, aquela delícia! Ai, ela é afim de mim. Claro que ela é afim de mim. Ela era. Que ela era afim de mim. Que ela era? Depois que eu falei, acho que ela perdeu o interesse, né, Roberta? Puta que pariu! Camila, eu vou te matar. Eu não acredito. Por que que você fez isso? Por que que você queria que eu mentisse? Falasse que você tem pinto grande? É! Para de falar de pinto. Se não quiser, eu falo pinto, sim. Falo pinto. Falo... Falo caralho. Falo bingolim. Jeba. Neca. Piroca. 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 Piroca é louco. O meu pinto não é tão pequeno assim, tá? Aham. Segundo as estatísticas médicas, o tamanho do pênis do brasileiro, em média, é 13 cm. Ah, tá! Aham. Olha, Roberta, um desculpa. Talvez o pênis é gelado mesmo um pouco. Mas o pinto não é tão pequeno. Não é... É quase do tamanho do dedo furabolo do Claudião. Ó, pera aí. Você... Claudião. Você... Claudião. Eu não te dou o direito de ficar falando dos meus detalhes anatômicos pra todo mundo, tá? É, tratando isso de você era só um detalhe mesmo. Bem pequeno. Para com isso. Sabe o que você faz? Eu falo pra ela que era o outro Roberto. Pronto, é isso. Não dá. Por que que não dá? Porque... Porque ela parece o outro Roberto. E o outro Roberto com o... Muito tão pequeno. Vamos levar esse aqui. Uhum. Você perde a nota? Não. Deve ter o crédito. Deve ter o crédito. Crédito. Vende mais... Ou menos... Ou mais ou menos. Ah, mais alguma coisa? Vamos dar esse aqui. Hum... Quer uma régua também? Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.